Provavelmente você já teve novas experiências que mudaram toda a sua vida e independente de terem sido boas ou ruins as mudanças aconteceram e deixaram algum aprendizado e na virada desse ano literalmente eu disse para mim mesmo que iria me mudar para Austrália por diversos fatores envolvidos Eu lembro de ter visto essa paisagem que você tá vendo agora aí é essa mesmo e eu fiquei encantado com esse lugar foi nessa hora que eu decidi que eu iria vir para cá mas eu sabia que naquele momento seria correr um risco muito grande Por que caralhos me mudar para um lugar tão longe com um fuso tão diferente porque Brisbane porque não outra cidade da Austrália ou até do mundo mesmo e o que mais eu tinha para fazer no Brasil não tinha nenhum sonho nenhuma ambição a longo prazo nem a curto prazo e tava me perguntando cadê aquela ambição de quando eu era mais novo de ir para o mundo conhecer os lugares não tinha mais nada me prendendo era um momento de desapego social bem notável e quando eu paro para pensar Austrália nem era o meu destino quando eu pensava em me mudar ela nunca foi a primeira opção a segunda opção mas ela ganhou uma força enorme depois da pandemia e eu sinto que era isso era esse lugar que era para eu ter vindo e ele só não tinha se revelado para mim e agora se revelou quando eu era mais novo por exemplo eu quis ser criador de conteúdo mas a minha motivação estava errada agora dessa vez eu vou fazer um conteúdo para o Felipe para o pai do Felipe para os amigos do Felipe para a família para a galera ver como que está sendo aqui e isso daqui uns anos quando eu assistir eu quero estar feliz eu quero ter orgulho desse conteúdo que eu tô fazendo o maior carinho e eu quero continuar mudando criando inovando fazendo coisas que eu me orgulho depois e eu sei que vai ser difícil colocar isso junto com a minha rotina que já é puxadíssima mas o momento é agora e as pessoas me perguntam e aí os vídeos quando você vai fazer mesmo claro eu vou e aí me perguntam mas sobre o que são os vídeos por agora eu vou dizer que são reflexões questionamentos lifestyle e o que mais vir na minha cabeça depois a última pergunta que me fazem geralmente é você tá certo da sua escolha bom talvez sim talvez não mas a gente descobre junto no próximo vídeo o o o o Legenda Adriana Zanotto